Então pessoal, hoje vou fazer um review aqui dessa caixa aqui da Multilaser que eu comprei. Ela fala que é 3.500 RPM, RPM não, RMS. Vamos ver se deu certinho. Vou pegar pra eles no mercado mesmo, né? É bem grande. Bem na caixa. 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 Bem na caixa que ela realmente tem essa potência toda aí que o pessoal fala. Pra ela ser um profissional. Vamos ver. Essa era aqui. É a primeira caixa que eu comprando. Vamos ver se não fica decepcionado. Só vai ser bem muito tirada daqui. Porque ela é realmente grande. É muito grande. Não tem como tirar assim não. Não tem como tirar assim não. Tem que abrir ela pra tirar. Tem que abrir ela ao contrário. Tem que comprar. Tem que comprar ela. Tem que começar pra baixo. Abaço. Tem que abrir. Então, pessoal. Já virei ela de cabeça pra baixo. Abri aqui, ó. Pra poder tá desvirando. Pra poder tá tirando com mais facilidade. Porque ela é pesada. Então, não tem que tá tirando a primeira caixa. Não dá pra tirar a coisa de dentro da caixa. Tem que tirar a caixa no caso, né? Tem que virar ela agora. Pra poder tirar ela. Tem que virar com bastante cuidado. Pra poder tirar a cabeça e abrir a bolsa assim. Vai abrir a bolsa aqui assim. Vai virar uma pesadinha. Vai virar o sol, que virar a mano. Este é uma bolsa de sol. Vai virar uma pesadinha ali. Vai virar esse lado. Qual é este jeito? Essa aqui é a caixa e a tela. Estou assurando o peito. Meio manual da multilater, controle. E o cabo de alimentação também. E o baladão. Uma cifra para no ar. O baladão. 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 Muito grande ela. Muito laser. Se não me engano acho que é SP344. Ela. Deixa eu tentar aqui. É. Isso mesmo. Sistema de som estéreo SP344. Potência. 3500RMS. E aí vai. Nem sei como tem. Já é 1000V. 110V. 120V. Ela é bem bonita. E aqui. Mostra aqui. Tem um dissipador de K1e. Tem todos os componentes dela. E aqui é onde vai o cabo de limitação. Vou estar testando ela aqui para ver se ela funciona bem mesmo. Assim. Esse componente aqui eu não sei falar para vocês o que cada um faz né. Só vou fazer um review mesmo da caixa aqui. E ver o nome da compra. Assim tá. O maior do céu. Ver se a gente consegue fazer mais barulho aí que os vizinhos aí. Barulho. Bola aqui. Bola aqui uma tomada aqui para testar. Ela tem rodinha. Então isso aqui. Permeta para arrastar ela. Facilita. Nem sei se aqui tem energia. Vamos testar aqui se ela tem. Hora da verdade Vamos ver aqui, se liga Tem que ver se vai ligar Certinho Está no power Está no 220 Vamos ligar aqui no 220 para não correr risco A caixa ligou Aparentemente tudo certinho Então, depois de muita tentativa A gente conseguiu ligar aqui A gente percebeu que ela só funciona Se tiver realmente no tipo de energia correto Que está saindo da tomada Se for tomada por 220 Ela tem que estar no 220 Se for 110, ela tem que estar no 110 Se não, ela não funciona E aí a gente pergunta Que a caixa você até consegue isso Agora está funcionando Está conectado aqui no celular Vamos testar aqui o som dela Vamos ver quem faz mais barulho Se é a rua ou se é a caixa Realmente é uma caixa boa Ela não está configurada na 5% Então eu vou configurar Vou aprender que está configurando ela Mas o som é ótimo Excelente, caixa boa Recomendo aí Custo-benefício muito bom Super em ponto Preço dela Vou deixar aí todo o link Onde eu comprei E o valor dela também na descrição Não esquece de seguir Compartilhar o vídeo Se você gostou aí Do review Da caixa aí Aqui no pacote Segue mais aí 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 Segue mais aí